Fala, galera! Aqui é o Avot, e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E, mano, eu estou aqui com uma nova unidade, provavelmente a unidade mais forte dos bares, a famosa, a rainha, a lula colossal, cara. Olha que massa essa lula, velho! Muito massa mesmo! Eu não imaginava que eles iriam fazer uma lula. E, mano, e colocar ela ainda como a mais forte de todas, empatada com o Mosasauro. Então, para a gente começar esse vídeo, é claro, mano, que a gente vai ter que batalhar a famosa lula gigantesca, a lula colossal, contra o famoso Mosasauro. Deixa eu colocar um do lado do outro aqui, ó. Certinho. Mano, dá para ver que os dois são do mesmo tamanho, velho. Praticamente do mesmo tamanho, a lula ganha um pouquinho de extensão, porque ela é gigantesca, ela tem uns tentáculos gigantes. Então, deixa eu colocar o Mosasauro aqui. Façam suas apostas. Eu falo que a lula vai ganhar. 3, 2, 1... Foi lá! Batalha entre o Rei Aquático e a Rainha Aquática. Mano, olha isso, cara. Olha os tentáculos dessa lula, mano. Eu falo que ela vai acabar com o Mosasauro, mas vai ser uma batalha bem acirrada. Caraca, olha a rabata que ela deu, mano. Caraca, velho. Olha a girada que ela dá, mano. Que massa. Mano, ela agarrou de um jeito o Mosasauro que ele não consegue se soltar, mano. Olha a rabata que ela dá, velho. Caraca, mano. Vitória. Eu estava certo. A lula é muito forte, cara. Mano, você é muito forte, lula. Seguinte, apaga o Mosasauro. E agora, mano, deixa a lula ali. Vamos batalhar a lula contra o T-Rex, cara. Vamos para a grama, mano. Vamos colocar o T-Rex aqui. E vamos colocar a lula aqui, mano. Será que a lula vai lutar muito bem na terra igual lutou no mar, cara? Eu acho que sim. Batalha entre a lula colossal contra o T-Rex, o Rei das Terras. Foi lá, em câmera lenta. Olha que ela virou. Ih, errei o lado da cabeça dela. Pegou, mano. Eu estou torcendo para a lula, mano. Olha isso, cara. Mano, essa lula é a unidade mais massa que eles já fizeram, mano. Olha que massa, mano. Olha isso, cara. Ah, T-Rex. Sério, cara? Que você ganhou da lula, mano? Mancado, hein, cara? Não era para você ter ganhado da lula. Não gostei, mano. Será que ele ganha da lula até no mar, cara? Vamos colocar a lula aqui. E o T-Rex ali. Foi lá. Cara, eu acho que ele vai ganhar no mar. Não tem diferença. Eu acho que o T-Rex ainda vai ganhar no mar. Mas vamos ver, velho. Mano. Galera, não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque, mano, essa unidade, a lula colossal é muito massa, velho. Pô, lula, vamos ganhar do T-Rex, cara? Seria muito massa. Mas não dá, cara. Não tem como. A lula não consegue ganhar do T-Rex, cara. Ele é muito forte. Cara, será que a lula... Vamos colocar a minha lula, só que gigantesca. Será que ela vai bugar a gigantesca? Olha o tamanho dessa lula, velho. A lula gigantesca contra cinco tubarões. Um, dois, três. Quatro tubarões. Lula gigantesca colossal contra quatro grandes tubarões brancos. Foi lá. Cara, eu coloco aquele lado errado, mano. Eu esqueço que a cabeça dela é pra cá. Ataca. Ih, lula, você tá muito grande, mano. A lula tá muito grande, cara. Ela não vai conseguir nem atacar os... Não vai dar certo. Que isso, cara? Ela tá andando de pé? Olha isso, mano. Só que ela tá muito grande. Ela não vai dar conta nem de relar nos tubarões, mano. Olha aqui, velho. Tô dentro da lula, mano. Olha isso. Deixa eu entrar dentro da lula, cara. Não, não deu certo, galera. Deixa eu fazer o negócio certo. Vou colocar a lula do tamanho original e virar dar certo, cara. A cara dela é pra cá. Não é pra lá, não. Foi lá. Câmera lenta. Agora vai dar. Ó, a lula focou no do meio, mas mantém muito tubarão. Mas vai dar certo. Ó, rabada na cara dos tubarões, mano. Rabada nos tubarões. Lula, pelo menos elimina um. Pelo menos um. Não, velho. Decepção, cara. Decepção. Eu achei que a lula ia acabar com todo mundo, mano. E se a gente colocar uma titanoboa marítima tamanho normal contra a nossa lula? A lula vai ganhar, com certeza, né, velho? A lula é muito mais forte. Foi lá. Vamos ver, cabra lenta. Caraca, velho. Ih, cobrinha. Você não tá com... Mano, e a titanoboa já é uma cobra gigantesca. E a lula é maior que ela ainda. Caraca, hein. Caraca, caraca. Pensa numa lula grande. E tá devorando a titanoboa, mano. Ah, tá, cara. E se a gente dobrar a força e a vida dessa cobra, mano? Ela vai ter daí a mesma vida e a mesma força da lula. A gente vai ver qual que é mais forte. E vamos colocar ela também do tamanho 4, mano. Foi lá. Quebra lenta. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha, mano. As duas com a mesma força e a mesma vida. E a cobra com 4 vezes o tamanho, né, velho? Olha isso, cara. A lula tenta engolir a cobra. A mesma cobra sendo muito maior que ela agora, né? Cara, a lula tem muitos tentáculos. Quem ganhou? Boa demais, lula. Você é muito forte, cara. O que você tem aqui embaixo, mano? Olha isso, cara. Tem uma entrada de ar aqui? O que é isso, mano? A lula tem um narizão aqui embaixo, cara. Olha isso, mano. Ela tem um narizão. Legal demais. Seguinte, mano. Vamos para a pastagem. E agora, mano? Eu tenho uma surpresa para vocês. Eu tenho outras lulas, mano. Olha essa lula aqui, cara. Eu fiz uma lula... A lula tem até óculos, cara. Olha essa lula, mano. Podia faltar uma lula esquisitona robô, né, cara? Vamos fazer a lula esquisitona robô lutar contra a lula normal. Só para provar a força da nossa lula robô. Foi lá. Detonada, né, mano? Detonada, detonada. Exclui ela. Porque agora nós vamos batalhar lulas geneticamente alteradas, cara. Mas lula doidona. Cadê essa daqui agora? Ó, ela é muito maior. Mas essa daqui eu acho que ela é mais forte ainda. Foi lá. Câmera lenta. Soltou. Ô, rapaz. Agora deu uma batalha, hein? Nossa, velho. Caraca, lula grande e forte também, mano. Batalha de lulas androides geneticamente alteradas. Vitória. Caraca, mano. E não é que a lula gigantesca ganhou da lula robôzona, mano? Caraca, mano. E olha os detalhes dessa lula, velho. Muito massa. Seguinte, agora exclui essa. A gente vai achar a lula mais forte, né? E agora vamos colocar a Cyber Lula. A lula com as tecnologias maneironas. Caraca, velho. Que massa, velho. Olha isso, mano. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Batalha de lulas. Batalha de lulas. Porque agora nós vamos ter uma batalha épica de duas lulas robóticas. Foi lá. Eu acho que agora a outra lula vai ganhar, mano. Não é possível. Ela... Nossa, cara. A gigantesca é muito mais forte. Será que ela vai ser a lula mais forte, mano? Essa daqui. A mais bonita é essa daqui, cara. Achei ela linda demais. Beleza. Temos a Colossal King. A lula rei. Será que ela é mais forte? Foi lá. Ah, olha que massa, mano. Não tem como, mano. Essa lula aqui é muito forte. Vitória novamente dessa. Mas vamos ver detalhadamente essa daqui, mano. Caraca, velho. Que massa, hein? E até a coroazinha de rei, ó. Muito massa mesmo. Escolhi ela porque ela perdeu. Então, beleza. Essa lula aqui é a campeã das lulas. A mais forte de todas. Então, cara. Ela vai ser a nossa lula rainha. E seguinte. Ela veio aqui no mar porque ela ficou sabendo que a amiguinha dela, que é a lula... A lula normal. Perdeu, mano. Pra aqueles tubarões brancos lá. Então, o que ela resolveu fazer? Ela vai se vingar. Viemos aqui. Vamos colocar os quatro tubarões brancos. Ainda vai vir uma orca, vai vir quatro piranhas, um monte de salmão herói e ainda um moça-sauro. Porque ela veio pra acabar com todos os animais do mar para se vingar da morte aí da nossa lula normal, beleza? Então, 3, 2, 1. Vingança. Mano, vou colocar até uma coroa nela. Coroa ficou esquisita, velho. Porque ela tem muito espinho. Então, a nossa lula rainha veio vingar a morte da lulinha pequenininha, que é a filha dela. E vai acabar com os animais aquáticos. Batalha final. Deixa o like, se inscreve no canal. Foi lá. Cara, não teve nem graça, mano. Calma aí, cara. Vai vir até mais animal pra brigar com ela, porque o dragão resolveu ajudar. O dragão falou, mano. Todos os dragões. Mano, não vou deixar meus amiguinhos aquáticos morrerem, não. Vou ajudar eles. Foi lá. Só que a lula, cara. Ela é a lula rainha. Ela é muito forte e tá pronta pra acabar com todo mundo. Os dragões acharam que eram fortes. Acharam. Olha, sobrou só um salmão, mano. Olha o salmão, mano. Vitória da nossa lula rainha. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.